Oi, gente, tudo bem? Vou mostrar nesse vídeo passo a passo desse lacinho de pérolas, que fica um charme e é facinho, facinho de fazer. Eu vou tá usando pra fazer ele aqui pérola 10, pérola 6, pérola 4, pérola 3 e pérola 8. Pessoal que ainda não foi inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra tá sempre conferindo as nossas novidades em primeira mão. Compartilha também nosso conteúdo nos seus grupos de artesanato, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Não deixa também de dar um joinha aqui no vídeo, ou sempre que estiver assistindo alguma coisa por aqui, que isso ajuda muito a visibilidade do conteúdo. E se quiser, deixa também um comentário aqui pra mim, que eu amo a interação de vocês, e sempre que possível, procuro tá respondendo a cada uma. Eu vou começar aqui tirando 1,5m de fio de nylon, o meu aqui é 0,40, agulha tamanho 7. Vou colocar aqui na minha agulha, 6 pérolas número 6. Vou levar isso pro final do meu fio e vou amarrar aqui, fazendo uma argolinha com elas. Desse jeito aqui. Vou passar por dentro de algumas dessas pérolas, pra puxar esse nozinho, esconder ele. E vou colocar mais 5 pérolas número 6, pra fazer outra argolinha dessa, emendada com essa aqui. 5 pérolas 6. Encosto lá na outra argolinha, ó, e da mesma pérola que meu fio tá saindo, eu vou passar aqui, entrando pelo outro lado. E vou subir em uma dessas pérolas que eu acabei de colocar. E tô saindo aqui, ó. Vou segurar bem o meu fio, que eu vou dar mais uma amarradinha, uma amarradinha só, só pra firmar isso daqui, ó. E o nozinho já foi pra dentro. E vou passar nessa pérolazinha aqui. Ó, aqui eu tenho a pontinha, eu vou tá saindo nessa aqui, antes da pontinha. Vou colocar aqui agora, uma pérola 10, uma 4, uma 10, uma 4 e outra 10. Desse jeito aqui. Encosto ali na minha trama. Ó, tá assim. E nessa mesma pérola que meu fio tá saindo, eu vou entrar do outro lado dela. Vou passar por ela, e já na próxima pérola 6 que eu tenho ali. Eu vou colocar agora, uma pérola 10, uma 4, outra 10 e outra 4. Assim. Ó, meu fio tá saindo naquela pérola 6. Eu vou descer agora, por essa 10 aqui, passar por duas pérola 6 lá embaixo. E vou repetir esse passo, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Vou fechar o ponto ali do mesmo jeito, descendo pela pérola 10. E aqui embaixo, eu vou passar só em uma pérola 6. E a minha agulha vai sair onde a linha tá saindo ali. Ficou desse jeito aqui, ó. Eu vou segurar o fio e vou dar uma amarradinha pra firmar isso aqui que tá feito até agora. Amarrado, eu subo nessa pérola 10 e na pérola 4 depois dela. Vou colocar ali agora, cinco pérolazinhas número 3 com uma número 4 na ponta. Desse jeito aqui, eu encosto essas pérolas lá na minha trama. Deixo a número 4 e volto por dentro dessa primeira número 3 aqui. E coloco agora, quatro pérolazinhas número 3. Vou passar agora por essas duas número 4 e juntar elas aqui, ó. E tá feito meu primeiro contorninho. Eu vou repetir o processo, cinco pérola 3 com uma número 4 na ponta. Vou deixar a pontinha e voltar aqui na primeira número 3 que eu tenho. E coloco mais quatro número 3 pra fechar mais um contorno. Ó, passo por essas duas número 4 que estão ali do outro lado. E vou repetir esse processo do contorno nessa minha última pérola número 10 aqui. Aqui eu tô terminando, ó. Coloquei as quatro pérolazinhas e vou descer nessa número 4 aqui, ó. Passo só por ela. E ficou assim. Eu vou dar aquela amarradinha, que eu gosto de dar sempre pra firmar o trabalho, ó. Que aí fica bem justinho esse contorno. Aí sim eu vou descer por essa pérola 10. Desci pela 10, vou passar por essa número 6 que tá entre essas duas número 10. E vou colocar aqui agora duas número 3, uma número 4 e três número 3. Desse jeito aqui, ó, o meu fio tá saindo lá embaixo na número 6. Eu vou entrar nessa número 10 que tá em cima dela, voltando. O fio tá saindo pra lá, eu vou entrar pra cá. E vou colocar aqui três pérolas número 3. Agora, olha, aqui onde o fio tá saindo, eu vou segurar pra que ele fique firme. Que não fique folgado esse arquinho que eu fiz aqui. Coloquei as três número 3 e vou descer por essa número 4 que eu tenho aqui. Tô segurando o fio do outro lado. E coloco duas número 3 pra ficar igual esse outro lado ali. Ó, feito isso, eu vou passar nessa número 6 de novo ali embaixo. E já passo na próxima 6 também. Pra fazer esse mesmo trabalho ali na próxima traminha, né? No próximo pontinho da minha trama. Duas número 3, uma número 4 e três número 3. Mesma coisa, ó, meu fio tá saindo pra frente. Eu vou entrar com a agulha voltando na 10 que tá em cima da 6 que o fio tá saindo. E coloco ali mais três número 3. Seguro o fio aqui pra firmar e desço pela número 4 ali do meio. Coloco mais duas número 3. E entro ali na número 6 que eu comecei, lá embaixo. E já passo ali na próxima pra fazer esse mesmo processo nesse último pontinho da minha trama, ó. Pra ficar esse cruzadinho aqui em cima dos três pontinhos que eu tenho. Vou fazer a mesma coisa nesse último aqui. Vou fechar aqui o meu último cruzadinho aqui. Meu último xizinho, né? Aqui eu vou passar só na que tá aí embaixo, na número 6. Pra firmar. Ó, tá terminado esse ladinho. Vou dar uma amarradinha aqui. Uma amarradinha só. E puxar pra dentro da minha próxima número 6 ali. Vou pegar aquela número 8 que eu disse. Se você quiser preencher aqui com a número 6 também, não tem problema. Então, eu vou pegar a número 8. E vou prender ela na número 6 que tá de frente a essa que o meu fio tá saindo. Passo lá. Volto por dentro dessa 8. E entro aqui na 6 de onde eu saí pra firmar. Aqui, olha, eu já vou passar direto de uma argolinha pra outra. Desse jeito aqui, ó. Eu já vou colocar o miolinho nessa outra argolinha também. Do mesmo jeito, eu vou pegar a número 8. Vou prender na pérola que tá de frente a essa que meu fio tá saindo. Passo dentro desse miolo, dessa 8. E torno a passar naquela pérola de onde comecei. Ó, e ficou assim. Vou dar mais uma amarradinha aqui pra firmar esses miolos. Uma amarradinha de uma laçadinha só, tá, gente? Se vocês não quiserem dar essa amarradinha, não tem problema. Eu gosto de amarrando pra ficar firme essa trama. E o meu fio tá saindo, ó, de novo na pérolazinha que tá do lado da ponta. Vou só cortar essa pontinha aqui agora. E agora, eu vou repetir o processo todo desse outro lado. Começando com uma 10, uma 4, uma 10, uma 4 e uma 10. Aqui, olha, eu vou entrar nessa mesma pérola que o fio tá saindo aqui por trás. E já passo na próxima. E agora, eu vou colocar uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Pra tá fechando nessa 10 aqui do ponto de trás. Chegando aqui embaixo, eu vou passar nessas 6 aqui e mais uma. Então, eu desço na 10 e passo em duas números 6 lá embaixo. E repito esse processo, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Fecho ali do mesmo jeito, na 10 do ponto de trás. E aqui, eu vou passar só em uma número 6 lá embaixo. Porque agora, eu vou subir. Vou dar aquela amarradinha antes, mas agora, eu vou subir pra fazer os biquinhos desse lacinho. Olha, eu subo aqui na 10 e passo na 4. Pra começar os nossos biquinhos. Cinco número 3 com uma número 4 na ponta. Deixo a número 4 e volto pela primeira número 3. E coloco mais quatro pérolazinhas número 3. Passo ali nas duas número 4 que estão do outro lado. E vou repetir esse processo do biquinho nessas duas pérola 10 que eu tenho aqui. Fechei aqui o meu último contorno. E agora, eu vou começar com esse cruzadinho desse outro lado que eu tenho aqui. Dei aqui minha amarradinha. E vou descer pela pérola 10. E passo na número 6, que tá entre as duas primeiras pérola 10 que eu tenho ali. Pra começar aquele cruzadinho. Duas pérola 3, uma 4 e três pérola 3. O fio tá indo pra lá. Eu venho com a agulha no outro sentido. Coloco ali três pérolas número 3. Seguro aqui meu fio pra firmar esse arquinho aqui de trás. E desço na número 4. E finalizo colocando duas pérolazinhas número 3 ali. Aqui, olha, eu vou entrar na número 6 de onde eu comecei esse cruzado. E já passo na próxima número 6 lá embaixo pra repetir o processo. Vou repetir fazendo esse cruzadinho aqui nos dois pontinhos que eu tenho desse lado também. Pra que fique igual a esse outro lado. Ó, tô terminando o meu último cruzadinho. Vou passar só na número 6 que tá aqui embaixo. Uma número 6 só. Tá saindo ali o fio. Vou dar uma amarradinha aqui. Agora, eu posso amarrar umas duas vezes que eu já terminei essa parte. Vou arrematar agora. E vou passar por mais uma número 6 pra puxar esse nozinho. Que agora eu vou fazer o detalhe de strass aqui. Se você quiser usar assim, olha, é só cortar o fio e já tá pronto. Eu vou utilizar aqui pra fazer o meio desse strass. Uma mantinha de strass de 4 cm de comprimento por 1 cm de largura. São 4 fileirinhas de 11 pedrinhas cada fileirinha. Aqui, olha, eu tô saindo nessa pérola 6 do meio. Eu vou sair aqui pra trás, ó. E aqui eu uso 4 fileirinhas, gente. Se você quiser usar menos, pode ser, né? Tranquilo. Mas eu gosto de encaixar ela bem aqui, ó. Pode ver que ela encaixa mesmo embaixo dessas pérola 10, ó. E fica bem gordinho mesmo. E vou costurar, ó. A frente eu pus assim e vou costurar lá atrás. Aqui, ó, são 11 carreirinhas. Eu tô saindo aqui atrás, eu vou subir em um espacinho dessa manta. De um lado. Centraliza as duas pontinhas. E, ó, eu vou subir de cá e vou descer de lá. Desço de lá. E volto por aqui, ó. No mesmo lugar que eu vim, tá vendo? E vou puxar. Depois desse primeiro, ele já se junta ali e já fica mais fácil. Ó, já juntou. Agora, ó, eu vou entrar nesse mesmo primeiro espaço, mas vou sair no segundo lá embaixo. E eu tô costurando, tá vendo, ó? Entro aqui e saio lá no terceiro. Ó, juntei o meio. Vou entrar aqui e vou sair nesse mesmo terceiro pra reforçar. E você puxa com delicadeza. Não puxa muito forte, porque a base dessa manta é plástico. Se você puxar muito forte, o seu fio de nylon vai rasgar esse plástico que é a base. Você puxa até sentir que firmou, tá? Ó, já dei um ponto em cada um desses espaços. Agora, saindo ali do último espaço, eu vou entrar aqui no meio, ó. Só pra poder amarrar e finalizar. Saindo aqui no meinho, eu vou pegar esses fios que ficam aqui do nylon, ó. E vou amarrar neles. Aqui eu vou amarrar umas duas ou três vezes. Pra ficar bem arrematadinho. Lembrando que essa parte é a de trás, né, gente? Porque esse aqui não pode ficar pra cima, ó. O nó tá bem dado. Eu vou cortar, deixando um meio centímetro ali. Esse meio centímetro eu vou queimar. A hora que eu chegar próximo, você encosta o isqueiro. Pra colar por cima do nó. E tá pronto o nosso lacinho, né, bem facinho, bem bonitinho. Eu espero que vocês gostem. Eu vou montar aqui um chinelo que é pedido da cliente com um laço. E resolvi gravar pra vocês o passo a passo desse laço, que eu ainda não tenho aqui no canal. Espero que vocês tirem algum proveito, que usem bem. Que tenha ficado bem explicado pra vocês. Aguarda os comentários, né, do que você achou. Deixa alguma dica aí pra gente, né? Alguma dica de modelo, alguma dica nesse laço que você usa aí pra facilitar o processo. E é isso, eu espero que vocês gostem. Não deixa de curtir o vídeo aqui pra mim. Eu fico muito feliz com a interação de vocês. E até o nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.